Você mudaria alguma coisa na regra do MMA? Na regra, acho que... Geralmente a gente sempre estuda, né? Comissões estudam bastante as regras do MMA e tentam sempre dar enxugada. Mas eu acho que a gente está caminhando bem a regra, assim. Não vejo. Porra, na última luta, assim, eu separava com mais tempo. Viu que o atleta, 10 segundos ali no máximo, não está fazendo nada, só está de me guia, separa essa porra. Porque é show, é entretenimento, né? Quer ver, meu irmão? Os casos estão gladiando ali dentro, trocação. E cai, levanta, e assim que chamou ainda mais a atenção dos fãs. Tu gosta? Você entende do... Você entende da mídia? Você é lutador, mas você entende do que a galera quer, como é que está o entretenimento, você entende dessa porra? Você tem essa visão periférica legal. A Morgana está perguntando se ele já pensou em organizar uma luta no Maracanã, né? Não, eu já lutei. A gente lutou no Maracanãzinho, né? Tchad de Mente foi uma porradaria, meu irmão. Sangue para tudo que era. Naquele dia eu perdi a briga, mas ganhei a luta. Porque eu saí todo arrebentado, saí com o olho fechado, todo cortado. Mas ganhei a luta. E o cara, sei o cara inteiro. Tem uns casos assim, não tem? A seleção de vôlei jogou uma vez no estádio de Maracanã. Teve no Atlético Paranaense, teve alguma coisa. Também, teve no UFC. O UFC teve lá. No estádio do Atlético. Foi o Verdun. Isso é legal isso aí, né, cara? É. Isso é legal isso aí, é verdade. Tchau, tchau, tchau.